Música Olha rapaz, não é que piranha mesmo? Galera, olha só que dó Esse king Tá só o pitoco E a gente E a gente veio descobrir agora Que tinha uma piranha Aqui no aguinho Da tartaruga Mano, olha só Aqui ó Olha aí Olha aí Mais uma vez Por isso que os peixes Tá todos sem nadadeira Dá ruim dele pegar ela Aí ó Por isso que os peixes Tá sem a calva Aqui ó Aqui de ação Que era ela que tava Achava que era o lambari que tava beliscando Mas era ela Aí ó Então galera Bem rápido e objetivo Esse vídeo aí ó Cuidado novamente na hora de soltar os peixes Mais uma vez tinha uma piranha no laguinho E Deixa aquele like Já se inscreve Divulga aí esse vídeo Assim que possível Deus que abençoe a todos E valeu Pronto